48 horas acordado, isso é cachorro magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro, fitness, meu mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje é o Supergamer da Letras, um pra vocês, PES 2015 novamente no canal, e galera hoje eu tava pensando se eu ia começar uma copa ou não nesse jogo aqui que é muito louco aqui que eu jogo, que vocês sabem que eu jogo ruim pra caramba, mas eu não sei se eu começo uma copa, mas eu acho que dessa vez não, é só criar uma copinha aqui, mas eu acho que dessa vez não, eu vou no Amistoso de novo, deixa nos comentários aí por favor, deixa nos comentários quais times que eu posso pegar aqui, não judia de mim não, eu sou ruim, entendeu? Então, peguem uns timings bons aí, vamos fazer um, deixa eu ver, Palmeiras e Corinthians não tem aqui na Champions League, né? Então vai ter que ser assim mesmo Nossa, respirei, veio um monte de coisa pra dentro, é... Eu não sei que time que eu pego aqui, mas eu acho que eu vou de Brasília, Brasília, eu vou de Brasil hoje, vamos ver aqui então Eu sou palmeirense, e o clássico do Palmeiras, como todo mundo já sabe, é Corinthians, é... Pega aqui, Corinthians, beleza? É... Na verdade é Palmeiras, Corinthians, é Palmeiras e São Paulo, tem 350 tipos aqui diferentes, beleza? Vamos lá, é... Estrela, 10 minutos, prorogação sim, pênalti sim, é... Aqui no máximo os dois, beleza? O estádio, eu não vou fazer muita coisa, eu só quero que seja de noite, que é muito melhor, beleza? É... Aqui, só isso E vou começar então o jogo aqui É... Mas galera, lembrando aí, é... Like, favorito, compartilha aí esse vídeo pra ajudar o canal É... Nossa, tá muito alto E... Silvio Luiz aí narrando como sempre, né? Narração aí dele Bela narração por cima ainda, entendeu? Vamos começar o jogo aqui então Deixa eu tirar a narração Ok, eu vou ficar falando o Silvio Luiz também, então não dá muito certo, né? Vamos... Beleza, vamos tirar a narração dele aqui Mas então, vamos aqui já começar o jogo Tá acabando a pilha do meu controle aqui, que eu jogo com o controle do Xbox Tá acabando a pilha, ó Eita Tá acabando a pilha, mas qualquer coisa tem uma pilha reservinha aqui Sai daqui, me dá Me dá Sai daqui Ah não, Corinthians Sai daqui Pega isso Pega Pega não, pega não Pega não Sai daqui Esse negócio de pega o Corinthians aí, rapaz Tô longe disso Ah, droga É... Palmeiras tá ruim nessa... Na última campanha dele foi ruim pra caramba aí, né? Eu acho que a maioria sabe disso Mas... O Palmeiras, ele é um time bom, cara Palmeiras... É... Eu não sou muito, assim, de... De futebol Eu não... Não ligo muito aí Com futebol Mas eu sou palmeirense, viu? Então... Palmeiras é um time... Um time aí... Já vitorioso faz tempo aí Já ganhou muita coisa E tá Esse chutezinho besta aí Oxi Palmeiras já ganhou muito título aí Então... Eu sou palmeirense Claro, eu não limito pra ninguém Mas só que eu não sou muito... Eita Sai daqui, doido Eu não sou muito, assim, de... De ficar falando Ah, esse aqui é o Palmeiras é o melhor Não, cara O Palmeiras tá ruim Eu reconheço Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sai daqui, Corinthians Falta, né? Falta, né, seu juiz? Falta, né? Ah, olha os caras Os caras tá atirando, juiz Olha só Não sei de onde tem falta Mas a gente teve É... Eu sou covarde Eu vou usar esse negocinho aqui Sou covarde, sou covarde Eu errei, eu errei Errei Eu não sei bater falta nesse aqui No 14 eu sabia No 14 eu sabia Nesse aqui Eu não sei No 14 eu já fiz uns par de gol de falta Nesse aqui eu não sei E lá eu não usava o bagulzinho não, viu? Ah, o foda do... Foda do... Do 2015 tá esse negócio de... De passe tic tac aí Como muita gente conhece aí Difícil tá isso, viu? Olha só O cara não para de tocar Tem que ficar correndo atrás Cansando as carinhas Mas isso é o objetivo, então Opa, opa Cacentra, cacentra Filho da mãe Deixa a bola passar, pô Ô, seu juiz Isso aí foi falta O cara ergueu o joelho Ah, o que que é isso, hein? Tá de safadeza comigo Ah, o... Ô, Palmeira Vambora, filho Vamos... Vamos... Não, o Palmeira tá jogando bem Pelo menos aqui tá jogando bem Eu acho que... Mas tem que marcar um gol agora Pra ficar melhor, né? Olha lá, vai, Nib Não Droga Pega essa bola Ih Cacete Tá impedido, hein? Bandeirinho ergueu a... Bandeirinho ergueu a... Sai Ah, o que que é isso? Sai da frente, pô A bola é nossa Tá, foi pelo carrinho que eu dei ali, ó Que eu dei lá atrás O cara tocou a bola Fui dar o carrinho no negócio E acabei Pegando o cara Dendo o carrinho no cara A bola é nossa Seu ladrão Aconteceu Ah, a bola é nossa Chutei no pé do cara Aí, os corinitianos já tão roubando o juízo Sai, sai Ah, o que que é isso? Ah, seu ladrão Ah, ó Sai daqui Que droga Não deu pro cruzamento mais Ser vergonha, viu? Safada Meu Tira o zói Tira o zói Filha da mãe Droga Dá a bola aqui Deixa eu fazer o gol É muito difícil Sou muito ruim Nesse negócio aqui Pelo amor de Deus Dá essa bola aqui Vem embora Ô, 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 ô Que é isso aí, seu juiz? Ô, tá de safadeza Comigo, né? Ô, isso aí não pode não Tá de safadeza Comigo, né, seu juiz? Ah Seu cachorro Só o seguinte, ó Tô por aqui, ó Ah, errou Ah, não O que é isso? Tá de safadeza Comigo Que negócio de falar Que tá com safadeza Comigo Esse negócio, hein? Ai Vamos pro baixo aqui, né? Pega essa bola, filho Pega essa bola Eu quero ganhar Não, não, não Não Ah Fernando Pras Que isso, hein? Não tenho emoção De jogar com Goool Tá de safadeza Comigo É muito chato Falar negócio de safadeza Não, não Tá, beleza Não Ah Que droga Ah, que que é isso? O cara errou comigo Comigo não, né? O cara errou O carrinho Ó Eita Ferrou Ah, isso aí Zagueiro Isso que é zagueiro, viu? Ah, moleque piranha Lá no meio da área É só voltar aqui um pouquinho É isso Errei Feito Tá, a bola é nossa Sai daqui, seu povado Eu 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 costume apertar start Assim no replay, tá? É costume, então Não liga, hein? Apertar start Pra passar mais rápido Aí, né? Ah, sai da minha cola Já, cara Acabou Vem aqui que você vai ver Só Ele ia descer o bicudo Beleza Vamos Passar aqui Iniciar o segundo tempo Agora que a bola Começa com eles Ei, droga Tá bom, vamos lá Erra um passo Me dá a bola na frente do gol E eu faço o gol Se eu não errar Daí eu faço o gol Ah, tá querendo passar caninha, né? Vem Vem Ei, droga Não é que o Corinthians tá bom, galera Eu que sou ruim Não Que droga Não, não pode ser assim, não Vamos recuperar esse negócio aí Vambora, vambora Ih, hi, hi Ah, ô louco, ô louco, ô louco O que é isso aí? Ah, não O cara tá me intimando na peitada Pega essa bola, filho Ah, seu juiz Ah, seu juiz Os caras tão quebrando demais, seu juiz Nossa senhora Foi longe Foi longe Se algum cara falasse que isso aí foi perto Pode dar um óculos ou um binóculo pra aí Que ele tá cego Vamos, filho Vamos, filho Ah, o que é isso? Como você não pega uma bola dessa? Ah, né? Acertei Bom mesmo Tinha que dar amarelo pra ele Não Nossa, que chute foi esse? Toque, quer dizer Que passe foi esse? Vai, vai, vai Pega essa bola, meu filho Tá 2x0 Vai, vai Agora vai, agora vai Droga Vamos arrumar Medo, Cássio Ah Droga Vamos fazer gol, cara Vamos fazer gol, vamos fazer gol Tem que meter gol Tem que meter caixa Bora, bora Não Mano, tem que meter caixa nesses caras Vamos embora Tomando os olhos Esse cara fica tocando Aí fica chato, hein Pelo amor de Deus Bora Tá aqui, caramba Deixa quebrar, se vai ver Opa Que isso, hein Vamos lá Vamos lá Passa, passa, passa Ah Os carinha não passam, velho Vamos, vamos Ah, ô seu juiz Que isso, hein Os caras estão sentando Sentando a botina em nós Toma essa Palhaço Ah, que que é isso Olha aqui Toma essa É o troço Toma essa Palhaço Vamos embora Vamos lá Vamos fazer gol Vamos fazer gol Vamos fazer gol Tá, beleza Opa Não tá, beleza não Tá, beleza não Tá aqui essa bola Ih, ferrou Sai daqui Devar o que é minha Devar o que é meu Sai, desgrama O que que eu vou pegar É minha Sai daqui Vai lá Parte, parte Ah, o que que é isso Como assim Faz gol Filha da mãe Faz esse gol Como você não faz esse gol Descantei Ah O que que é isso Tô ficando é louco Vamos ver o que que mais tem Tem porcaria Nenhuma É Patriqueira Você vai ter que entrar Tem mais ninguém Saiu Maicon Deveja Não sei o que Tá tendo lugar Marca esse doido aqui Beleza Isso aí Entra o doido Vamos lá agora Agora tem que marcar gol Marcar gol nesse trem Daqui Larca eu Vem logo Me dá essa bola Oh Ah Que que é isso Tá de sacanagem Comigo Ah Cacilhas Filha da mãe Nossa Vai que é essa bola Eita Eita Deu um pouquinho de lag Ah Filha da mãe De volta Acabou galera Bom Perdemos Fora o Corinthians Não tem Jeito mesmo Né Vamos ver se tá com uma fase Oh Preciso brigar também Não Não É feio Mas é isso aí Então Vamos ficando por aqui Deixe seu like Seu compartilhamento E O seu gostei Porque o like É seu gostei Mas só que em português Então você deixa dois likes Dois compartilhamentos E dois Subscript Se inscreva no canal Deixe o like E compartilhe esse vídeo Beleza Então até a próxima Deixe aí nos comentários Qual o jogo que você quer ir Eu vou fazer uma copinha aí Com o Brasil também Vou ver aqui o que eu faço Beleza Então até a próxima Valeu E tchau